Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou hoje a proposta do chamado Orçamento de Guerra que facilita o uso de dinheiro público no combate ao coronavírus. Na prática, a proposta de emenda à Constituição cria um orçamento paralelo para ser usado pela União em medidas contra o coronavírus. Com menos burocracia, vai ser possível contratar pessoal, viabilizar obras, compras e serviços sem as regras impostas pelo Orçamento da União. Foram 477 votos a favor e apenas um contra. A PEC também permite que o Banco Central compre títulos de empresas privadas para garantir a liquidez durante a crise. A prioridade vão ser as pequenas e médias empresas. Para dar liberdade, dar autonomia para que o presidente Jair Bolsonaro possa fazer despesas exclusivas do combate ao coronavírus e à pandemia. Como, por exemplo, comprar equipamento sem licitação, fazer contratações sem o regramento exigido. O governo precisa socorrer as pessoas, salvar vidas e proporcionar a retomada da economia do Brasil. A PEC já havia sido aprovada pelo Senado e agora depende apenas da promulgação do Congresso para entrar em vigor.